E aí, meu campeão! Fala pra mim, já me assistiu hoje? Assistiu lá, né, Mix? Tô em cima do palco, bonitona, né? Nem sei ainda, mas eu vou, sabe, vou me preparar pra vocês palestrar. O que eu quero falar hoje sobre você? Você que é um campeão do super estilo, você que é um cara que estuda, que assiste vídeo, né, que vai se informar, que tá fazendo curso, que busca conhecimento. Na sua cabeça, ferramenta é custo ou é investimento? O que você acha que ferramenta é? Você gasta dinheiro com ferramenta ou você investe dinheiro em ferramenta? E aí, o que você respondeu? Coloca aqui pra mim, na sua cabeça, o que você respondeu? Coloca sem vergonha, não tem problema não. Você pode achar o que você quiser e bola pra frente. Eu vou só conversar uma coisa com você. Por que que lá fora existe a bazuca, existe o banjo, aqueles lasers assim, pancadão, que gira, só falta o laser falar com você? Por que que existe aquela perna de pá maluca? Por que que existe aquela parafusadeira que dá tiro? Pá, 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 pá. Por que que existe várias outras ferramentas e que a galera usa? Por que que lá fora o montador anda de carrão? Anda de ranger, anda de Hilux. Porra, eu já vi já montador com um stand lá fora. Por quê? Eu vou te falar. Por que eles veem ferramenta como investimento? Como assim, Helena? Existe uma coisa chamada da produtividade. O que que é produtividade? É o quanto que você produz, o quanto que você faz, o quanto que você monta, o quanto que você constrói naquele dia. Todas essas ferramentas, elas foram desenvolvidas e desenhadas pra aumentar a sua produtividade, pra tornar a sua obra mais rápida. E você já escutou, né? Tempo é dinheiro. Eu já falei isso pra você. Tempo é dinheiro. Quanto mais rápido você constrói, mais dinheiro você ganha. Menos dinheiro você gasta, com os nossos custos indiretos. Então eu preciso que você tenha na sua mente, que cara, não tem mais cabimento. Por exemplo, você que tá me assistindo e que você é acabador de dragão. Primeiro, na minha concepção, acho que todo acabador tinha que fazer pintura também. Eu já falo isso. Porque tem uns acabadores que deixam uma lambança e falam pro pintor, se vira aí, já dá mais a corrida. Porra, é absurdo. É absurdo isso. E pra eu acho que o montador, que não faz pintura também, tá perdendo dinheiro. Tô sendo muito sincera. Porque a quantidade de pintor que eu tô vendo virar montador não tá no gibi. O pintor já se ligou já, ele tá correndo atrás. O montador não, tá sentado, esperando o dinheiro que é do céu. Ih, cliente. Vem, vem, cliente. Não é assim não, tá, gente? Então, vocês têm que ficar esperto. Você que é montador, você que é acabador, você que é pintor, o que você acha que existe já aquela lixadeira elétrica, que é um circo gigante, assim? E o que é o que o pessoal usa pra lixar parede? Produtividade. Ah, Helena, mas isso é muito caro. Cara, é caro agora. É caro agora, mas quanto que isso vai te trazer de economia? O quanto que você vai lixar mais rápido e melhor e dar um acabamento bom e não ter que ficar repintando, reimaçando e relixando tudo. Fazer duas vezes o serviço. Sabe, o quanto que você vai economizar? Ferramenta é investimento. Ah, Helena, eu não tenho como investir isso agora. Gente, a gente tem que dar graças a Deus que no Brasil existe cartão de crédito, boleto parcelado. Você sabia que nos outros países não existem isso? Então era o contrário. Era pra nossa mão de obra ter muita, muita, muita mais ferramenta do que qualquer outro país. E a gente não tem... Nossa, isso me dá um desespero tão grande. Eu queria que você soubesse o desespero que eu fico. É sério. Eu entro assim o empônio, que eu tenho taquicardia, meu coração fica assim, ó, tu, 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 palpitando. Quando eu vejo o cara com aquele cotoquinho de madeira e com uma lixa dobrada assim, ó, pela lastra, ele parafusa, puf. E aí ele fica tu, tu, tu. Aí vai a parede ficar com buraco sim, buraco não, buraco sim, buraco não. Porque então era aquele lixa mais, era aquele lixa menos, era aquele lixa topo. Cara, eu fico pra morrer. Isso não é só com lixa, não. E massa? O que vocês acham que existe bazuca? Existe o banjo? Existem aquelas caixas de acabamento? Cara, a quantidade de massa que eu vejo caindo por aí, Jesus Cristo Senhor, é pra arrumar-se pra cá, massa pra lá, blá. E quando o cara bota um catalhão assim, ó, de massa na parede, que parece até uma mulher grávida. Caraca, que acabador é essa? Ah, o acabador podia ser ruim e fazer certo se ele tivesse com a ferramenta. Pois é. Ferramenta faz você fazer as coisas melhor. Você não precisa ser tão habilidoso assim quando você tem as ferramentas. Pois é. E produtividade é isso. É fazer rápido. O que você acha que existe aquele negócio que corta, assim, ó, o drywall? Que o cara bota a placa inteira já no vão de porta e ele vai só depois, assim, ó, aquele negócio cortando. Em vez de com o serrote. Gente, pelo amor de Deus, aquele serrote é um inferno. Eu, pelo menos, quando tava lá na casa de partidão férias, eu saí com os braços doendo. Eu tava até mais forte. Tinha um músculo aqui que você não tem noção. Então, eu quero que você pare e pense. Liste pra mim. Helena, quais ferramentas eu tenho que eu posso me tornar mais produtivo? Que eu posso me tornar mais veloz? Que o meu serviço eu vou fazer uma vez só? Não vou fazer duas vezes? E pensa. Pô, Helena, como é que eu vou investir nisso? Cara, você tem dinheiro pra trocar de carro? A grande maioria, a primeira coisa que faz é ele junta dinheiro e vai pegar um carro. Vocês acham que eu não sei. Ou então vai fazer reforma em casa. Cara, eu não gasto com isso agora. Agora, investe em ferramenta. Investe em ferramenta que isso, em pouco tempo, vai te trazer muito mais dinheiro, muito mais resultado. E, vou te falar mais. Como é que eu sei dessas ferramentas, Helena? Eu não conheço nenhuma ferramenta. Cara, quando você participa de um grupo bacana, igual você tem aqui, as pessoas mostram. Olha, eu tô usando isso, tá dando certo. Eu tô usando isso, não tá dando certo. Olha que legal que eu vi vendendo em tal lugar. As pessoas trocam informação. Então, se você participa de um grupo bacana, igual a galera que tá aqui no meu YouTube, você tá me assistindo, continua assistindo os outros vídeos, você vai trocar informação, você vai falar de ferramentas. Por isso que eu quero que agora você, nesse vídeo, comente aqui embaixo pra mim. Um, se você acha que ferramenta é investimento, é gasto, é custo. E dois, quais ferramentas você acha bacana? Quais ferramentas você gostaria de ter? Ou quais que você já usa, que você bomba, que você fala, cara, esse dinheiro valeu muito a pena. Eu recomendo ele pra todo mundo. Deixa isso aí e te espero depois, no próximo vídeo.